Saber mais aqui, né, do Júnior, saber mais, inclusive, sobre a Turmê Alvorada. Como é que foi? Eu vi que vocês também viajaram, né, pra várias cidades, capitais. Como tem sido levar a música que fala, né, fala da relação com Deus, Júnior? Foi muito especial, tem sido muito especial porque a Tur, ela tem essa flexibilidade de conseguir comunicar com um público muito baixo, porque é uma mensagem de esperança, né? E eu acredito que não há quem não precise de esperança, principalmente em dias mais instáveis. E as pessoas, elas abraçaram isso. Eu tenho uma gratidão muito grande a cada pessoa que participou, que engajou esse projeto. Foi especial, por exemplo, ver pessoas de outros estados, de outras cidades, cantando as músicas, de algo que é nosso, algo que é aqui. Piauiense eu creio muito em o mover, né, sobre a nossa nação, a partir do Nordeste, a partir do que Deus está fazendo no Piauí. E foi muito especial participar disso, né, porque na verdade isso é um privilégio pra gente, né? As coisas vão continuar acontecendo pra alcançar vidas e se a gente for esperto, a gente que vai querer participar disso. Então foi muito especial, muito mesmo. Muito bom. Vocês como músicos, o que que fez vocês acreditarem, veredarem, porque pra muita gente, né, entendem a música que vocês fazem como um estilo musical, né? Então é a música gospel, né? Assim como tem vários estilos musicais no nosso Brasil. O que foi que realmente tocou vocês pra que vocês escolhessem viver e tocar e cantar esse estilo de música? Eu acredito que a gente estava conversando sobre isso, né? O Guga estava indo de administração com outro ministro muito conhecido, né, no Brasil, que é o Davi Sassi, e tem viajado também, assim como os meus músicos, por outros lugares também. Eu fico muito feliz de vê-los também vivendo aquilo que Deus chamou eles pra fazer. E aí a gente comenta que não é uma coisa tão glamourosa quanto as pessoas pensam, mas vale a pena demais cada centavo de tempo, sabe, assim, de energia, de talento investido nisso, porque foi Deus quem nos deu, cara. É muito especial quando há essa troca, essa conexão de saber que a gente, na verdade, só devolve pras pessoas e devolve consequentemente, sendo dessa forma pra ele também, aquilo que ele já colocou no nosso coração. E isso não tem preço, porque o gospel, de fato, ele acabou se tornando um gênero, digamos assim, numa perspectiva mercadológica, mas, na verdade, o gospel, a etniologia da palavra fala sobre o evangelho. Então, seja pela música, seja pelas ministrações ou numa escrita, tudo aquilo é a palavra de Deus sendo expressa através da arte, nesse caso, da música, e isso pra gente é um privilégio, é uma missão de vida, na verdade, que é muito maior do que qualquer outra satisfação que a gente possa ter. Muito bom. Dá o microfone pro Guga, que eu quero ouvir ele também. Ele fala muito bonito. Pra você também, como é que é essa descoberta, essa certeza, né? Porque com o talento, né, na música, de tocar um violão, você pode ir pra várias áreas, enfim, vários estilos. É assim, a gente costuma dizer nas músicas, a gente costuma dizer que a gente não escolhe a música, a gente escolhe, né? Então, desde molequinha, a gente tá aí aprendendo, tá tocando na igreja, tá cantando, enquanto o Beto já tá no meio da parada, que já tá trabalhando, já tá viajando, e é dessa forma que as coisas acontecem. Então, a gente percebe a mão de Deus, esse cuidado de colocando pra servir da forma certa, né? Porque Deus nos dá algo, não nos dá um dom por acaso, é pra ser usado, é pra abençoar as pessoas. E eu sinto dessa forma. Olha aí, gente, pela ótica, né? Então, é bem interessante ouvir vocês falando isso. E agora eu quero saber qual é a diferença, né, desse momento de adoração. Porque é justamente esse movimento do Adora Piauí, né, que as pessoas estão ali cantando, esse poder da adoração e o poder da música também, no impacto na vida das pessoas. Porque quantos e quantos depoimentos, testemunhas a gente tem recebido? Uau, eu fui... Meu Deus, quando eu saí, saí mais leve, eu tô mais feliz, nossa, minha vida foi transformada. E a gente fica assim, uau, que bom, que maravilha, né? Mas o poder da adoração. É isso, Raquel. Acho que essa sensação que as pessoas têm, elas explicam muito do que de fato acontece quando a gente não vê num campo mais espiritual, né? A diferença é que a música, por si só, ela tem um poder muito especial e transforma a vida das pessoas. Mas quando você soma aquilo, um tempo de adoração de verdade, porque a adoração é de fato até em espírito e em verdade, isso tem um poder transformador que traz um plus pra música. Aquilo que era uma arte que já era bom por si só, começa a ter um impacto transformador e sobrenatural na tua vida, porque a adoração fala de um estilo de vida. A gente está ali apenas executando aquilo que Deus já nos chamou pra viver no dia a dia. Então, uma vida de adoração, uma reunião onde as pessoas têm o foco de adoração, ela alinha o nosso coração diante daquilo que Deus espera de nós e guarda o nosso coração pra que a gente se conecte cada vez mais a eles. A Bíblia diz que a gente nasceu pra adoração. A gente nasceu pra glória de Deus. Então, o homem, ele não consegue se sentir totalmente pleno se ele estiver longe desse lugar. Se não tiver isso nas nossas vidas, é por isso que tantas pessoas que vão, saem de lá, nossa, eu estou preenchido. É porque cada um de nós carrega realmente um vazio do tamanho de Deus. Só pode ser preenchido se você estiver realmente fazendo isso, né? Adorando, exaltando. E aí, é isso que a gente quer fazer, esse convite pra que você esteja conosco. Agora, preparem mais uma música. O que vocês vão preparar agora? Eu vou cantar agora, tava conversando aqui com o Ruga, né? Uma canção que vai sair hoje, meia-noite, nas plataformas de streaming. Uau! Lançamento! É um relançamento de uma música do álbum, mas que agora vem com uma versão plus, que tá linda demais, com alguns segredinhos pra você que for lá ouvir. Tem um arranjo novo e semana que vem um clipe novo muito especial também pra essa canção. Sensacional! Então, em primeira mão, tá bom? Então, prepara aí. Eu vou dar só mais um recadinho aqui, tá bom? Bacana demais. Agora o meu recado vai pra você, papai e mamãe, que está nos acompanhando. Você já conhece a Pezinho e Cia? A maior variedade de calçados e acessórios infantis e infantos juvenis de Teresina. Grandes marcas como Adidas, Nike, Klim, Pampili, Kiplim, Puma. Conforto e sofisticação pros pezinhos que amam brincar. A Pezinho e Cia fica na Avenida Homero Castelo Branco. Em Teresina, você pode chamar pelo WhatsApp, já pode ir preparando também as férias da criançada. É aquele pezinho que é um pezão, né? Sempre tá crescendo, né? Mas quando a gente pensa que tem um sapato, não tem. Aí vai viajar na Mala View, perdeu, né? Aí, ó, seguinte, passa lá. Você vai encontrar, inclusive, essa nova coleção de All Star, gente. Que tá uma coisa de linda! Olha, a cara mesmo das férias, bem colorido pra correr, pular, brincar, no melhor estilo, crianças de ser, com muito estilo e conforto, claro. Sempre lá na Pezinho. Tem também de todos os tamanhos, gente. Olha esse picututinho aqui. Que coisinha mais fofa, Jesus. Ó, que coisinha fofa. Tá vendo aí pra todos os tamanhos? Lá na Pezinho você encontra, tá bom? No Instagram você também pode acompanhar as novidades que vão chegando por lá. Arroba Pezinho e Cia, Teresina. O legal é dar uma passadinha por lá. Aproveita as férias agora, né? Aproveita as férias, porque a loja também tem um espacinho pra criançada brincar. É bem delícia, é super gostoso. Agora sim, meninos, com vocês. Vamos lá. Pra você nunca esquecer o nome dessa canção. E é exatamente isso, pra você lembrar do amor de Deus por você. Toda vez que o sol nascer e te acordar Lembre de mim Veja onde você estava e onde está, eu te trouxe aqui e a gente só começou. Não é o fim da jornada A minha bondade, amor Te seguirão na estrada Ouça o que Deus te diz Bem perto de você E o som dessa canção é pra você nunca esquecer Que eu te amo O nosso dia Maravilha Por falar nisso, olha, nós temos um grande parceiro A Livraria Chequinar Junto conosco, né? Nesse projeto que é o Adora Piauí Gente, e aí tem muita gente que se diz pego de surpresa Mas olha só, eu quero já começar colocando aí carinho no Instagram Do Adora Piauí lá A gente coloca sempre a agenda Coloca, né, os artistas Todo mundo que vai vir Você vai ficar sabendo sempre em primeira mão Por lá A Adora Piauí Acontece sempre no centro de convenções A não ser que aconteça algo como foi com o Dave Leonardo De realmente extrapolar, né? Graças a Deus O público do teatro E a gente tem que levar pra um outro lugar Mas olha, você confere tudo No arroba Adora Piauí Por lá também a gente tá respondendo todas as dúvidas A gente tá perguntando se tem um lugar pra comer Tem, tem um cafezinho super gostoso No centro de convenções É bacana você chegar no horário Hoje começa às 20 horas, tá bom? O Júnior vai começar Nós vamos começar pontualmente, tá? Vai ter um momento também De palavra Bem rápido Mas que é necessário Claro que é, sim É, e vai ter a Fernanda Brum Logo depois Então, inclusive Tem aí, né? Recadinho dela Fazendo um convite Cadê? Dá pra gente ouvir? Enquanto vocês preparam aí Quem tá junto com a gente? Ah, já dá pra ouvir Rodou, roda aí Eu e banda ao vivo Oi pessoal Eu sou a Fernanda Brum Estou passando por aqui Pra convocar todos vocês Pra estarem comigo No dia 1º de dezembro No Adora Piauí Vai ser maravilhoso No centro de convenções No Piauí Espero vocês lá Eu e banda ao vivo Mais uma vez Pro pessoal que tá em casa Poder ir realmente Pra esse grande momento hoje Ai, eu tô Eu tô numa santa expectativa Eu também Todo mundo mega expectativa Porque a gente sabe Que vai ser uma noite muito especial Estamos preparando Um show muito especial E diferente Do que a gente fez por último No Adora Com algumas novidades Legal A gente começou, né? Com você E vamos encerrar É alegria Muito bom A gente tá feliz De ter esse tempo em casa Na nossa cidade Eu sei que isso é muito especial Pra gente quanto ministros E, poxa Com Fernanda Brum Vai ser uma noite assim Com certeza transformadora Pra todos nós Se você tava em dúvida Corre Porque vai ser muito especial E marcar a nossa vida A gente pede tanto por eventos, né? É verdade Aqui, nossa A gente tem dificuldade Porque não tem tantos eventos Pois bem Tem um evento agora Com muita qualidade E muita espiritualidade também É, tem a agenda lá fixa Viu, gente? Inclusive pra 2023 Nós já estamos vendo os nomes A gente fez uma enquete No nosso Instagram Estão cotando aí Porque eu vou te falar O negócio não é fácil Trazer o pessoal Só pro Piauí não, viu? Não é fácil não Mas estamos aí Que a guerra, você sabe Não é grande Por isso que existe, né? Uma necessidade De a gente valorizar A cultura no nosso estado Valorizar também No meio gospel Eu acho que é um É um meio Onde as pessoas precisam De ter mais Investimentos Investimentos Nesse sentido Quebrar essa barreira E também trazer O acesso ao povo Mesmo Como a gente tem recebido Graças a Deus Alguns ministros Isso faz toda a diferença Não só espiritualmente Mas culturalmente também Pra gente ter boas referências Dentro desse campo De atuação Muito bom Obrigado Obrigado É que a noite não dura pra sempre Uma hora ela vai acabar Para tudo na vida Um tempo E chegou o tempo de cantar Chegou o tempo de cantar Vai amanhecer Verei de novo Nascer Uma nova história Toda a escuridão Enfim termina E dá lugar A luz da aurora Sempre haverá Um novo dia Pra cada ontem Que passou O choro durou Toda a noite Mas